Eu pensei que fui à médica e depois me fui a pedir papel de um e vou ter que ter dias de férias para compensar estes dias e quando chegar mais perto, no fim de fevereiro, vou falar com ele para ver se ele também agora foi de férias, não foi agora com o dinheiro de hoje. Depois quando ele vier, ele é do fim do mês, depois quando ele vier, vou falar com ele para saber. Eu vou falar com ele, eu já vou. Vou falar com ele. e aí e aí e aí e aí e aí Nossa, tudo isso. Não acho como o fato, não sei. Não era o que eu estava a falar. Pai, eu li azei. Eles também estavam a zeir. Eles não sabiam que ela estava cá. Eles disseram que ela é que controla lá.